Aquele momento que você se pega pensando, será que eu fui pego naquele radar? Se você se preocupa tanto com isso, assim como eu, saiba que existem pessoas ou pelo menos empresas que parecem não se preocupar muito com isso. Hoje eu vou mostrar para você os carros recordistas em multas do Brasil. Olá amigos do canal PL, sejam bem-vindos a esse canal que traz literatura automotiva e nostalgia. Estamos chegando próximo ao Natal, essa época de confraternizações. E dia 30 agora, o penúltimo dia do ano, vamos realizar o sorteio do nosso Fusca Série Prata. Se você ainda não garantiu o seu número, não fique de fora e concorra por apenas R$0,99 acessando o link que está na descrição deste vídeo. Olha só, vamos começar aqui com o caso que aconteceu em outubro de 2020, onde um Citroën Kisara Picasso 2001, modelo 2002, vocês estão vendo uma foto aí ilustrativa, foi apreendido em Curitiba. O motorista estava com a CNH suspensa, inclusive, e o veículo acumulava um total de R$1.075.000. Isso daí só em multas, porque somando o licenciamento IPVA, que também estava tudo atrasado, chegamos a um valor de mais de R$1.080.000 em débitos. Entre as infrações cometidas pelo condutor, estão falar ao celular enquanto dirige, conversão em local proibido, excesso de velocidade e dirigir sem a carteira de habilitação. O Citroën foi guinchado para o pátio, de onde nunca mais deve ter saído, porque se considerarmos a tabela FIP desse carro, que hoje gira em torno de R$9.000, nós concluímos que com esse valor de R$1.080.000, daria para comprar mais de 120 Citroëns Kisara Picasso. É muito o Citroën, né? Então isso daí provavelmente foi largado lá mesmo. Olha só, em novembro de 2019, esse Fiat Uno Mille 2007 modelo 2008 foi apreendido em São Paulo, e para surpresa dos próprios agentes de trânsito, o carro acumulava mais de R$54.000.000 em multas. O Uno chegou a ser multado mais de cinco vezes em um único dia. Dentre as mais de 3.000 multas estão infrações como circular em local proibido, excesso de velocidade e também dia de rodízio. O carro de São Paulo tem os dias certos ali para circular, né? E o licenciamento? Vencido desde 2016. Você está se perguntando como é que esse carro conseguiu ser multado tantas vezes? Na verdade, o que ajudou o valor das multas a atingir um patamar tão alto é uma brecha na legislação. Esse Fiat Uno, por exemplo, estava em nome de um açougue. E quando isso acontece? Quando o carro está registrado no nome de uma pessoa jurídica, de um CNPJ, Quando acontece uma situação como essa do carro tomar uma multa, a empresa tem que fazer a identificação do condutor para gerar a pontuação. Só que as empresas geralmente não fazem isso. Ou seja, a pontuação não vai para ninguém. Nesse caso, é gerado a infração NIC, que é não identificação do condutor. Ou seja, numa infração reincidente, se o cara for multado mais de uma vez na mesma infração, É gerado uma multa em dobro, né? Porque não é feito a identificação do condutor. Então isso dobra o valor. E isso, sem dúvida, foi o que ajudou a acumular esse valor astronômico em multas. Você se impressionou com esses 54 milhões? Se eu falar para você que esse não é o carro recordista do nosso vídeo de hoje. Olha aí essa EcoSport, ano 2007, aprendida em 2018, também na cidade de Curitiba. O veículo foi multado mais de 4.700 vezes, acumulando um total de 88 milhões em multas. Mais uma vez, veículo em nome de pessoa jurídica. No caso, uma transportadora de veículos de Foz do Iguaçu. Não foi identificado nenhum condutor. Ninguém perdeu a carteira, apesar de todo esse montante. Já a EcoSport foi recolhida para o pátio de onde deve estar até hoje. Se ainda não foi leloada, porque esses carros, em nome de empresas, ficam lá aguardando a desvinculação das dívidas para irem a leilão. Você achou que a EcoSport seria recordista, né? Mas, em 2020, a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito de São Paulo realizou justamente uma operação pente fino, visando identificar esses veículos aí com recordes de multas para tirá-los de circulação, né? E o veículo que liderava a lista era uma Chevrolet Zafira, ano 2012, que foi multada mais de 3.300 vezes, acumulando um total de 132 milhões de reais em infrações. No caso, também, para variar, em nome de empresa. O que acontece, então, com essas empresas? Já que não tem condutor identificado, não gera pontuação, ninguém perde a carta. E milhões em multas. O que acontece com essas empresas? Essas dívidas vão vir a dívida ativa. A empresa fica com o nome sujo na praça, dentre outras restrições também. Não consegue crédito e tudo mais. E o carro, como eu disse, fica aguardando ser desvinculado à multa. Mas mesmo que um carro desse vá a leilão, pegue uma Zafira 2012, quanto vale uma Zafira 2012 hoje? Sei lá, 30 mil reais? 30, 35? O carro tem 130 milhões de multas. Então, não vai nem fazer cócegas para abater esse prejuízo. E as empresas ficam com restrições. Isso aí vai se desenrolando na justiça por muitas vezes. São inúmeros os casos de carros com altos valores em débitos. Veja, por exemplo, essa lista do estado do Mato Grosso do Sul. Vocês podem notar que o líder da lista é um Celta 1.0, com 575 infrações, com mais de 327 mil reais. Não chega aí na casa do milhão, mas vocês vejam aí que são vários carros com grandes valores em multas. No caso aqui, Mato Grosso do Sul. Mas isso acontece em todo o país. Temos também que nos atentar que, em muitos casos, a indústria da multa está a todo vapor. São radares em local escondido, avenidas que poderiam ter velocidades médias ali de 60 até 70 por hora. O pessoal coloca 40, 50. Realmente anda muito devagar. Você acaba sendo multado por bobeira, às vezes. Então, eu reconheço que, de fato, existe, infelizmente, uma indústria da multa no país. Não em todos os locais, mas existem multas bobas que acabam se acumulando e ajudando a criar esses valores altíssimos. No caso, se um carro desse, no caso da Zafira, mais de 130 milhões em multas. Se tivesse no nome de uma pessoa física, a pessoa já teria perdido a carteira há muito, muito tempo. Mas são pessoas que não estão preocupadas. Porque sabem que o carro está no nome de uma empresa e não vai para ninguém. Sabe o que acontece também? Justamente por causa da indústria da multa, o pessoal já sabe que tem muito radar, rodízio, caramba, a quatro aí, nas grandes metrópoles, em grande parte. O que o cara faz? Ele compra um carro barato, lá com documentação enrolada, e vai andando até perder. Então, se tomar multa, se pegar radar, o cara não está nem aí. Por que não vai para ele? O carro, se for parado em uma blitz, perdeu. Compra outro. E assim vai andar até perder. Nos próprios classificados, nós encontramos veículos sendo vendidos nessas condições de rodar até perder. Então, é a indústria da multa que, em grande parte, acaba colaborando também para que isso aconteça. Isso é um efeito até reverso, eu diria. Meus amigos, semana de Natal. Eu desejo a todos boas festas, realmente. Nós vamos nos encontrar mais vezes antes do Natal também. Tem vídeo na quarta-feira e vídeo também na quinta-feira, tá bom? Um grande abraço a vocês e eu aguardo todos no próximo vídeo aqui nas lentes do nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva, curta e compartilhe o nosso vídeo. Um grande abraço e até o próximo. Tchau. Tchau.